Essas quatro crenças destroem qualquer coisa. Porque se você acha que a vida é escassa, você não vai achar que tem pra você. Se você acha que não merece, você nem vai fazer nada. Se você acha que não é capaz, você vai nem começar. E se você acha que não é boa o suficiente, também não vai tentar. Então vamos pra próxima, próximo exercício, a próxima técnica que eu uso, que é a terceira técnica. Essa técnica, ela é bem interessante e ela é bem difícil pra algumas pessoas. Apesar de ser super simples. Tudo que eu trago é sempre simples, tá gente? Coisas que dão muito trabalho, você pode ter certeza que não funciona. Porque a vida é simples. Não é fácil. Mas é simples. Então essa próxima técnica é a técnica do despertar com o espelho. O despertador com o espelho. Na verdade tem duas técnicas aí, né? Mas o que eu faço? Eu pego meu celular. Meu celular tá me filmando. Por isso que eu não... Que eu não tô... Não dá pra pegar ele. Eu pego meu celular e coloco três despertadores de manhã, de tarde e de noite. dizendo pra mim o quanto eu sou capaz, merecedor e suficiente. As três coisas escritas. Eu sou capaz, sou merecedor e suficiente. Então de manhã isso vai tocar e eu vou olhar e vou repetir. E se eu tiver sozinho, eu posso repetir aquilo. Se eu tiver numa situação, eu posso repetir isso em voz alta. ou olhar, ir para o banheiro nesse momento, olhar no espelho. É importante isso. Olhar no espelho e dizer eu sou merecedora, merecedor, eu sou capaz e eu sou suficiente. E você agradece por já ter o que você quer. Essa sensação de capacidade, de merecimento e de ser suficiente faz com que você vibre na frequência daquilo. Ou seja, você vigia o dia inteiro. De manhã, de tarde e de noite. Top, né? Então, colocar no lembrete, num despertador do celular. Coloca, escreve lá. De manhã, de tarde e de noite. Então, na hora que você acordar, no momento que você quiser, você coloca eu sou capaz, sou merecedor e suficiente. E você vai parar, na hora que despertar aquilo, você vai olhar, você vai repetir para si mesmo, não precisa ser em voz alta, mas se puder, melhor ainda. Você pode desligar ele, repetir para você mesmo e se puder, vá para um espelho em algum lugar. Repita isso olhando dentro dos seus olhos. Eu sou merecedor, eu sou capaz, eu sou suficiente. eu sou suficiente. Gratidão por ter isso, 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 isso que você quer. E você que vai escolher, porque cada um tem um sonho, um desejo. Show? Essas três, são quatro crenças que destroem a nossa vida. Crença de capacidade, crença de não merecimento, crença de não ser suficiente e crença de escassez. Essas quatro crenças destroem qualquer coisa. Porque se você acha que a vida é escassa, você não vai achar que tem para você. Se você acha que não merece, você nem vai fazer nada. Se você acha que não é capaz, você vai nem começar. E se acha que não é boa o suficiente, também não vai tentar. Entende como é que é poderoso isso? São coisas simples, mas tem que ir na causa. Quando eu comecei a estudar, eu queria entender a base da base da base. Por isso eu cheguei nas quatro áreas da vida. Porque eu queria ir na essência. Não adianta você ficar mexendo lá em cima. Você tem que ir na causa para que o efeito suma. imagina que tem uma goteira aqui, né? E aí toda hora está pingando. Eu vou ficar enxugando a goteira? Não, eu tenho que ir lá em cima e fechar o buraco. Eu tenho que ir na causa para que o efeito suma. Nunca mais preciso secar nada. E assim é na nossa vida. A gente tem que ir na essência. Tem que ir na causa para que a causa gere um outro efeito. A gente muda a causa e muda o efeito. Quarta técnica é a técnica do cartão do sucesso. Essa vale a pena fazer. Eu usava todas essas técnicas, tá? Praticamente tudo junto porque são coisas diferentes, né? Mas uma agrega a outra. Você vai perceber que você vai poder usar em momentos diferentes uma agrega a outra. Então é a técnica do cartão do sucesso. Eu gosto de usar a frase seguinte. Estou tão satisfeito e realizado porque já realizei meus sonhos, sacou? Estou tão satisfeito e satisfação tem a ver com gratidão. Você só sente gratidão quando sente satisfação. Porque quando você não tem, você pode até dizer ah, muito obrigado. Por quê? Porque você é obrigado a fazer uma etiqueta de dizer que você gostou. Mas não quer dizer que você gostou. Agora, sentir gratidão tem que ser de verdade. Ou então não funciona. E gratidão tem a ver com satisfação. Com aquilo que você você ficou satisfeito com aquilo. Então eu estou tão satisfeito porque eu já tenho aquilo que eu queria então estou extremamente satisfeito. E realizado pois até o dia tal, 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 tal igual eu tenho aqui por exemplo ó, estou tão satisfeito e realizado esse aqui já no meu papelzinho meu cartãozinho que fica na minha frente esse aqui e eu tenho um igualzinho dentro da minha carteira. Estou tão satisfeito e realizado pois até o dia 31 do 12 de 2021 ou seja desse ano eu faturei tantos milhões de reais. E aí você vai colocar o que que você fez. Então através dos meus produtos dos meus serviços através do que? Lembra do 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 Napoleão Rio quem já estudou Napoleão Rio primeira coisa é sentir um desejo ardente pelo aquilo que você quer. Segunda coisa visualizar o quanto você quer. terceira coisa o que que você vai dar em troca? Porque lei de dar e receber se você tá achando que vai ficar mentalizando e que vai vir tudo de graça pra você sem você fazer nada pro universo você tá muito equivocado. Não vai. E eu já tentei isso. No início quando eu não entendia sobre a detração esses gurus da internet que ficava falando que é só pensar que acontece o babaca aqui também achava que era assim e fazia. E eu ficava decepcionado e triste quando eu entendi a lei todas as leis verdadeiras porque as pessoas acham que a lei da atração você pensa ela acabou. Não filho. A lei da atração é uma consequência de todos os princípios de como tudo funciona. No vídeo principal do meu canal eu explico todas as leis ali. É fantástico. Então quando você entende todos os princípios você entende que a lei da atração é uma consequência. E dentro desses princípios o princípio de ritmo diz que ele vai ele tem que voltar. Ou seja a energia vai ela tem que voltar. Tudo que você dá toda a energia emanada por um corpo volta para a sua origem. Lei de ação e reação. A toda ação existe uma reação contrária igual só que contrária. Ou seja vindo para cá vindo para cá. Lei de dar e receber. É o princípio é uma lei de todos os relacionamentos do universo. Todos os relacionamentos funcionam assim. E lembra se você quer dinheiro por exemplo todo o dinheiro está na mão das pessoas. O dinheiro está na mão das pessoas. Então você precisa dar alguma coisa para as pessoas para que esse dinheiro venha para a sua mão. O dinheiro é um símbolo de troca. Então você precisa trocar. E aí quando você diz estou tão satisfeito e realizado pois até o dia 31 por exemplo final do ano é porque esse meu desejo já é desde o começo do ano. Todo começo do ano eu já faço meu desejo já programo as minhas metas tudo. Faço todo um processo em cima do meu propósito de vida obviamente não vou escolher nada que esteja fora disso porque eu não sou doido porque aí eu não vou vibrar na frequência daquilo. E aí eu coloco pois faturei tantos milhões através dos produtos e serviços que eu disponibilizo tal, 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 tal. Aí você coloca o que você quiser o que você está o que você vai dar em troca o que você vai fazer e você precisa descobrir. Então eu tenho por exemplo livros, seminários palestras tudo isso eu contribuo para as pessoas e recebo dinheiro em troca. Entendeu? É assim que vem vem natural e você precisa definir então o que você vai colocar. Então esse é o cartão do sucesso estou tão satisfeito e realizado pois até o dia tal, tal, tal eu faturei ou consegui ou consegui o amor da minha vida ou qualquer coisa que você queira. Entendeu? Legal olha só que específico que bacana olha eu estou tão satisfeito e realizado pois até o dia 31 do 12 desse ano faturei 50 mil reais graças ao meu como personal fabricante de aparelho de musculação e personal online. Olha que foda exatamente parabéns Fernando meus parabéns é exatamente isso você define o que que vai acontecer agora você vai se visualizar lembra visualização é fundamental você escolheu definiu tem um desejo ardente pelo aquilo show está dentro do teu propósito de vida show o que que você vai fazer agora se visualizar lá no dia 1º olhando para o dia 31 entendeu? porque você já ganhou você já faturou não ganhou nada a gente não ganha nada quem ganha coisa é criança e mendigo a gente já faturou nesse caso você vai ter que dar amor também porque você vai receber amor da pessoa você vai ter que dar amor para essa pessoa também e outra você vai ter e no caso a gente está falando de ser humano que tem livre-arbítrio então é mais complexo mas você vai ter que estar na frequência dessa pessoa que você deseja você vira e fala assim eu quero uma pessoa assim assim, assim, assim carinhosa lembra que relacionamento não escolhe uma pessoa pelo físico apenas mas sim pelos valores dela se os valores dela não forem congruentes aos seus valores vai dar ruim tá? então não adianta atrair e depois virar o pior relacionamento da tua vida às vezes é lindo é carinhoso é não sei o que e aí um monte de outras coisas não são equivalentes então no caso de um ser humano que vai vir o que ele vai agregar para você o que ele vai te dar ele vai te dar amor, carinho, atenção companheirismo o que você vai ter que fazer em troca a mesma coisa porque senão ele vai embora o que você vai ter que fazer o que você vai ter que fazer